Eu sonhei e tinha viajado pros anos 90 e foi incrível demais Tudo era diferente, cheio de cor, então sim, nas fotos dos meus pais As festas eram bem mais bonitas Eu sonhei e tinha viajado pros anos 90 e foi incrível demais Tudo era diferente, cheio de cor, então sim, nas fotos dos meus pais As festas eram bem mais bonitas Dia e noite, ninguém pintava em casa geral E outra rua brincava Tem que manter aqui no alto, olha só fora Teu mãe, grita pra outra Porque deu uma hora de jantar Tem regressão de tubo Super Nintendo Que era outra prova, partinha de amor Mas antes eu não vou lá Pra ser seu, não tinha teu lugar E a perena Locadora Eu sonhei e tinha viajado pros anos 90 e foi incrível demais Tudo era diferente, cheio de cor, então sim, nas fotos dos meus pais As festas eram bem mais bonitas E a noite E a noite E a noite Loca de amor E a noite Loca de amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri